Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de Fortune Tiger pessoal, para quem está acompanhando essa série de vídeos, são 10 vídeos de Fortune Tiger, esse daqui é o vídeo de número 5, nós estamos aqui com a nossa banca, começamos com 100, vocês acompanham nesses 5 vídeos, esse daqui é o quinto vídeo, nós estamos aqui com 218, tivemos que sair da slot no último vídeo, para vocês verificarem que estava em muita retenção, vamos analisar que tipo de jogada que nós vamos fazer hoje, você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveita agora, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo e não se esqueça pessoal, compartilha esse vídeo à comunidade de jogadores, que vai ajudar muita gente aí, jogadores aí de Fortune Tiger, jogadores que gostam da Fortune Tiger, da slot aí da PG, tá bom? Então vamos lá, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós paramos aqui, do jeitinho que estava, de 218,63, tivemos aí uma pequena perca, vamos voltar tudo de novo e vamos analisar aqui agora, vamos ver o que nós vamos fazer nesse vídeo, vocês acompanhem esse vídeo de começo ao fim, vamos fazer a nossa entrada normal pessoal, jogar com escalada, vamos lá, escalar 5 rodadas rodadas aqui, na bet de 50 centavos, ou 50 centavos, e vamos ver como que vai estar slot nesse momento, né? Que o último vídeo vocês verificaram aí, a coisa não estava muito boa, né? Então, vamos verificar aqui, fazer a nossa 5 rodadas e ver se ele está aqui numa melhor distribuição, né? Maravilha, por enquanto aqui está tudo certo, e vamos ver se nós saímos aqui no lucro hoje, né? E vamos tomar uma decisão aqui importante também, 5 rodadas estão feitas aqui na bet de 50, deu aqui um mediano pessoal, quando der mediano, o pessoal me pergunta muito, nós podemos continuar no mediano, então vamos fazer mais 5 rodadas, né? Nós gastamos aqui 2,50, ela devolveu, vamos fazer mais 5 rodadas aqui para verificar, em mais 5 rodadas, o que tipo de plano essa slot vai fazer para depois da escalada nós começarmos, então, a sequenciar nesse negócio aqui, beleza? Vamos embora para esse negócio aqui, não há aqui turbo, não há aqui robô, não há aqui dicas para liberar a carta, o jogo vai liberar a carta na hora que ele tiver que liberar, isso daí é garantido, vocês já estão aprendendo isso aqui no canal. Bom, mais 5 rodadas por aqui, e naturalmente nós pegamos aqui uma retenção, agora sim, vamos circular esse negócio aqui, o bet de 75, e vamos verificar aqui se nós conseguimos pegar aqui um bom momento da slot e sair no lucro, né? Opa, aqui já vai dar aqui alguma coisinha, 15, maravilha, lembram que é mais fácil ganhar os pequenos prêmios, porque os grandes prêmios, então vamos verificar, o bet de 75 nós já entramos aqui dentro de uma distribuição, então, isso é fundamental o jogador aprender, né? De repente ele fica parado só numa bet, olha lá, tudo aí, por aí, não quer dizer que vai pagar, vamos ver o que vai acontecer, se vai preencher aqui a nossa tela por aqui, quem sabe preenche aqui a nossa tela laranja, é a figura mais fraca, preencheu, né? Ou seja, nós vamos fazer aqui mais 200 e, nesse caso, 22, 247. Ah, Marcelo, ela deu um prêmio, eu posso continuar? Vamos analisar os planos, pessoal, muito importante, nós estamos aqui ainda na bet de 75, vamos fazer mais algumas rodadas e vamos verificar aqui se ela continua em distribuição, porque pode acontecer, se pegar aqui o momento da slot, que ela está aqui numa boa distribuição numa bet, e em outra bet, ela está em retenção. Então, é muito importante o jogador aprender isso, não é preciso listagens de horário pagante, você joga em qualquer horário, não tem aqui qualquer coisa relacionada com a carta, eu já expliquei no próximo vídeo, até vou explicar nesse de novo, o que acontece a questão da carta, vou dar um exemplo, é como se tivesse aqui uma barra, que ela vai enchendo, cada vez que aparecer um wild aqui na tela, vocês vão verificar que ela sobe. Então, na altura certa que ele completar, nós não sabemos qual é a quantidade de wild, é a altura que ele vai liberar, pegamos retenção por aqui. Para a gente fazer uma gestão de banca, principalmente para quem está com uma banca mais baixa, vamos fazer aqui novamente agora na bet de 50 e vamos ver o que acontece. Beleza, mais 10 anos aqui, olha que circulada bacana. Então, o pessoal está vendo isso aqui, eu peço que vocês compartilhem bastante esse vídeo, viu pessoal? Vamos lá, vamos lá ver o que acontece, ele já mudou, fez uma distribuição aqui na bet de 50, pegamos uma retenção e pegamos uma meia distribuição, ainda não pegamos aqueles grandes prêmios, porque nós estamos jogando de banca baixa, começamos com 100 e é aquele trabalhinho que nós temos que fazer, fazer uma gestão boa da banca, viu? Então, claro que todo mundo quer ganhar aqui os grandes prêmios, né? Mas nem sempre a slot, mesmo quando ela está em distribuição, ela distribui por porcentagens. Não quer dizer que a slot vai entrar em distribuição, nós vamos aqui fazer mil, né? Com uma bet de 50. Pode acontecer o fator sorte entrar pelo caminho, e nós com uma bet muito baixa, ele fazer aqui uma combinação de figuras na tela, nós pegarmos aqui um bom momento. Vamos analisar novamente como está. 244, começamos ali com 218, já recuperamos aqui alguma coisa. Não quer dizer que eu vou partir ainda para uma bet mais alta, vou ainda verificar, vou fazer essa gestão aqui do ganho, porque, pessoal, 90% de chance de perder e 10% de chance de ganhar. Então, o jogador tem que aprender de uma vez por todas a valorizar o ganho e fazer mineração. Lembram sempre desse ditado, é mais fácil ganhar prêmios menores que prêmios maiores. Então, se o jogador tiver uma consciência de mineração e continuar por aqui, não está vindo muitas wild. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, nós estávamos com 218, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui agora uma escalada, que é uma escalada em figuras. Cada vez que aparecer o wild, nós vamos, eu estou à espera de chegar aqui um momento certo, para eu mostrar para vocês aqui uma outra jogada. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui brevemente. Só que com a banca baixa, ainda não dá para fazer isso, porque é correr muito risco, ó. A bete, olha, está aqui, a figura principal do jogo aqui está circulando aqui pela tela, ó. Bom, seria agora, apareceu um wild, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aumentar. Cada vez que aparecer, nós vamos circular e aumentamos uma bete, permanecemos na bete e analisamos o plano. Então, nós aumentamos aqui agora. Beleza, maravilha. O que eu vou fazer? Fizemos aqui uma recuperação. Apareceu um wild, eu vou fazer o seguinte, isso aqui é um estilo de uma coisa chamada sequência chinesa, que eu vou passar para vocês lá na frente. Então, vale a pena acompanhar o canal, porque nós vamos fazer 10 vídeos, e nesses 10 vídeos, vocês vão verificar com uma banca de 100. Não quer dizer que outros podem ter aí o fator sorte e forrar aí bem, mas nós estamos fazendo aqui a realidade, né? Então, que deu perca no último vídeo, hora certa de parar, vocês acompanharam. E agora, nós estamos aqui analisando o case lote para verificar que tipo de plano, o que ela está fazendo, o que ela pode fazer. Se ela estiver puxando muito aqui na bete, normal, mais uma. Apareceu um wild, eu vou aumentar mais uma aqui. Só que eu não tenho banca para circular ainda. Esse daqui é o estilo da tal chamada sequência chinesa. O pessoal que jogou Coin Master sabe do que eu estou falando. Então, por enquanto, não dá para fazer essa sequência ainda, porque a banca não tem uma banca suficiente, e nós precisamos aqui jogar mais baixo para ir somando aqui os nossos ganhos, né? Então, beleza. Vamos lá ver o que vai acontecer por aqui, ó. Não dá para eu permanecer aqui na bete, que a banca ainda não suporta. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer agora uma bete de 25. Vamos dar uma analisada na bete de 25, que é uma bete baixa. Vamos fazer uma gestão boa de banca. E vamos ver se, de repente, nós conseguimos aqui alguma coisa por aqui, uma liberação de carta, alguma coisa que possa ajudar um pouquinho aqui a nossa banca. Não se esqueça que bete baixa também consome banca, viu, pessoal? Então, vamos só dar uma analisada e verificar e fazer aqui uma escalada aqui dessa bete para cima. Vamos lá novamente. Bete de 50. Vamos gerir bem a nossa banca. Lembrando, viu, pessoal, depois da série do Fortune Tigers, nós vamos iniciar uma série na Fortune Ox. Então, para jogadores de Fortune Ox aí, maravilha. Vamos acompanhar uma leitura toda em cima dela. Vamos analisar o que nós vamos fazer. Nesse exato momento, essa conta aqui, ela está puxando muito. Vocês verificam aí que não está, assim, se combinando muitas coisas. Não está dando muitas cartas. Há momentos que nós entramos. Há momentos que está melhor. Depende da quantidade de jogador que está nesse exato momento. Eu não sei se a Slot deu muitos prêmios agora para trás. Eu também estou fazendo aqui uma coisa chamada aqui de uma gestão de banca, né? Ensinar o jogador a verificar aqui que muitas vezes aqui ele tem que aprender a tomar decisões. Beleza. Vou subir aqui agora? Não. Vou permanecer aqui. Pode ser que ele abra aqui uma distribuição na bete de 50 e nós conseguimos pegar aqui alguma coisinha. Vamos lá. Vamos lá ver o que ela funciona aqui. Vamos ver se ela tem ameaça bastante, né? Ele está sempre ameaçando. Beleza. Enquanto ela estiver fazendo aqui minimamente esse processo aqui, distribuição, mediano, enfim. Vamos lá. A carta está brilhando. Está num brilho que parece um sol. Agora, a Slot só vai liberar, enfim, a partir do momento que faz aquela conta, né? Quanto que ela reteu e quanto que ela tem para distribuir. Se ela estiver aqui num bom momento de distribuição, nós pegamos aqui um bom prêmio. Se ela não estiver, nós vamos aqui circulando, vamos analisando. Vamos fazer nessa gestão de banca, que é muito importante. Sem gestão de banca, só querer ganhar grandes prêmios não é o suficiente. Principalmente o pessoal que está jogando com banca baixa. Vai ter aí um vídeo sobre a banca de 20. Vocês vão saber certinho a realidade de uma banca de 20. Vou contar para vocês aqui, não vou esconder nada. Vocês vão entender qual que seria a melhor banca para começar aqui numa Fortune Tiger. Ela precisa minimamente de uma bet fixada dentro de 50 a 80 rodadas, quando ela está na normalidade. Entendeu? Estamos quase voltando tudo o prêmio para trás. Eu estou mantendo aqui, né? Ela está fazendo aqui uma retenção. Nesse exato momento, eu estou fixado. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é fixar aqui para a gente tentar avançar aqui numa bet mais alta. Então, vamos lá. Chegou a hora. 75 agora. Vamos ver se nós pegamos aqui novamente um bom momento da 75. 75 foi a bet que mostrou um melhor pagamento logo no início. Pode ser também, pessoal, que a slot tinha para pagar naquele momento. Era aquilo que ela tinha para pagar. E nós temos que aprender a valorizar o ganho. Você vê que não está assim muito nada por aí além. Você está perdendo aqui. Você está fazendo aqui uma bet. Você está tirando, quase voltando aqui ao normal. Vamos lá ver se a gente volta ao normal. Ali nos 240, talvez seria o momento para a gente já ter feito a nossa mineração e sair fora. Só que o que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer uma sequência de dobra aqui de novo. 75. Estamos lá. Do jeito que nós começamos. Vou partir agora. Fazer uma sequência de dobra aqui para cima. Vou fazer agora minhas 5 rodadas contando a partir de agora. E vou fazer, então, a minha dobra. Vamos lá verificar aqui se a sequência de dobra ela entra e nós pegamos ali um bom momento das lojas. Vamos ver como que vai terminar essa jogada hoje, né? Espero que hoje nós terminamos com lucro. Até agora ainda, essa conta onde eu estou aqui, ela não deu aqui um grande lucro. Nós conseguimos subir aqui 100 acima da banca. Eu não filmo só o que funciona, viu, pessoal? Você que está acompanhando aqui, vocês vão ver. Se der perca aqui, porque não adianta mostrar para a pessoa só aquilo que está funcionando. Filmar ali o momento. Ah, forrou o mundo. Mas vai saber quantas vezes se gravou um vídeo ali para mostrar aquilo dali. Por isso que eu prefiro um vídeo mais longo, sem cortes. Ó, beleza. Vamos fazer aqui. Boa, beleza. Vamos fazer uma recuperação aqui. Maravilha. Ótimo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos subir aqui. Bete de 75, ó. Tá, é muito, pessoal? Não é muito. Só que a slot, ela não está apresentando aqui no momento aqui. Tudo bem que é uma jogada curta. Muito importante o jogador entender. Vou fazer até os 230, para ver se nós entramos em mais uma distribuição aqui nessa bet de 75. Nós vamos aproveitar aqui o máximo. Vamos verificar aqui se ela faz aqui uma distribuição, se ele libera uma carta. Porque ele está ruim hoje para liberar cartas. Estão vendo aí? Só deu uma carta até agora. Então, vamos continuar essa jogada aqui. Vamos fazer essa jogada aqui até mais ou menos um pouquinho aqui para cá. E ver se, de repente, a coisa melhora. Bom, vamos lá, então. O que acontece? Deixa eu fazer até os 230. O mundo não acaba hoje. Nós vamos gravar. Nós vamos continuar aqui. O importante, nesse exato momento, é o jogador. Ele está entendendo todo esse processo. O quanto que nós ganhamos aqui? Ganhamos 12. É muito, pessoal? Não é muito. Eu posso continuar jogando aqui? Posso continuar jogando aqui sem problema. Só que eu quero mostrar para vocês e ensinar para vocês. Muitas vezes aqui, vai chegar no momento, vocês vão ver nesses 10 vídeos, vai chegar no momento que nós vamos pegar aqui o momento bom da slot. Até agora, nós não pegamos o momento bom. Nós estamos minerando, escalando. Então, é muito importante o jogador aprender esse processo de escalar. E agora, é o seguinte, pessoal. Deixe aqui no comentário se você está jogando com escalada, aprendeu a escalar, como que funciona. Cinco rodadas numa beta, cinco na outra. Encontrou, já conseguiu identificar o plano de retenção, o plano mediano, o plano de distribuição. Já está tomando decisões. Pegou momentos bons da slot. Está conseguindo ganhar com essa estratégia, com essa sequência de dobra? Eu quero saber de você aqui agora. Deixe no canal aqui embaixo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo bastante para acabar com essa história de robô, de isso e daquilo, de listagem. Não é preciso nada disso. Vocês vão aprender a gerir o jogo de vocês sem precisar nada disso. Jogar a hora que quiser jogar e tomar decisões. Está correndo bem? Fica. Não está correndo bem? Sai fora. Gere a sua banquinha. Pouco a pouco, vocês vão fazendo um ganho. Vai levantando a banca. E vocês vão ver. Faltam ainda mais cinco vídeos para terminar essa série. Próximo vídeo será imperdível. Eu vou entrar com uma jogada aqui e vou fazer um tal chamado TNT. Vocês vão entender o que é isso. E vamos embora para cima. Um grande abraço. Marcelo Lisboa. E valeu!